Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou te ensinar uma maquiagem que não vai sair nem no mar e nem na piscina. Você tá duvidando? Peraí que eu vou te provar. Segue as imagens. Uma prova, gente. Eu acabei de entrar no mar e a maquiagem tá com a maquiagem. Sério, não sai, não sai. Eu vou te ensinar todos os truques a partir de agora. Já dei uma prendida aqui do cabelo porque parece que eu tô lá na praia, o calor que tá fazendo. Antes de começar o vídeo eu quero falar uma coisa. Essa forma que eu faço a maquiagem é a forma que eu gosto, que realmente não sai. Mas se você tiver a procura de uma maquiagem que não sai na piscina e nem no mar, você pode pegar essas dicas e formular a maquiagem do jeito que você quiser, tá? Porque eu não sei se você sabe, mas se eu pudesse eu usava maquiagem até pra dormir. Então vamos começar. Primeiro de tudo, hidratar a sua pele. Eu já hidratei aqui. Você pode usar qualquer hidratante, desde que seja próprio pro seu tipo de pele. Hidrata bem essa pele porque você já vai pro seu, amiga, pelo amor de Deus. Essa pele tem que tá hidratada. Segundo passo, tá? O que a gente vai fazer é potencializar essa hidratação e também dar uma refrescada na pele com uma bruma. Você pode usar ou uma bruma ou uma água termal. Essa bruma que eu vou usar é da Ruby Rose. É daquela linha antipoluição. Então assim, ela é maravilhosa. Tem chá verde, pepino, pantenol e hidrata. É até maravilhoso, gente. Então eu vou usar ela. Sem miséria, aplica no rosto todo. Queria tomar um banho nisso aqui. Ai, que delícia. Pronto, ó. Pele hidratada, refrescada, revigorada. O nosso principal da maquiagem é o senhor protetor. Gente, pelo amor de Deus, vocês não vão passar vermelho não, gente. Pelo amor de Deus. O protetor solar é igual a água que a gente bebe. Só que a gente vai pegar um sol não, tá? Então protetor. Eu vou usar o protetor com base. Esse daqui é o da La Roche. É cor pele clara. Eu adoro esse protetor. Se você não gosta de protetor com base, você pode passar um protetor em colo e depois você faz os próximos passos que eu vou fazer, tá? Mas não esquece do protetor e passar em todos os lugares. Inclusive no pescoço. Eu gosto de aplicar com um pincelzinho kabuki, ó. Espalho por todo o rosto. Protetor aplicado. Vou passar um pouquinho só da esponja só pra tirar o excesso. Próximo passo agora que vai ajudar muito mais a nossa maquiagem a durar. Por quê? Eu não sei se vocês já perceberam, mas protetor solar com base, em algumas ocasiões e alguns protetores costumam abrir com água. Ou até mesmo quando a gente começa a transpirar, o protetor começa a sair. Então pra isso não acontecer, eu gosto de dar uma potencializada com uma base. Eu vou usar a base da Nina porque ela é hidratante, ela é bem leve. Só vou aplicar um pouquinho. Pode escolher a base que você quiser. Pode escolher até uma base que tem quase zero de cobertura. Mas é só pra gente ter um produto aqui pra ajudar a fixar esse protetor, sabe? Base aplicada. Agora eu vou passar só um pouquinho de corretivo na minha olheira, mas só pra tampar, porque eu gosto de ficar assim... Independente da maquiagem que for, eu gosto de tampar toda a minha olheira. Se você não quiser passar, não precisa. Isso aqui é só pra potencializar a cobertura. Corretivo aplicado. Ó, tampou minha olheira, era isso que eu queria. Agora você, minha querida, não vem achando que essa maquiagem vai durar sem isso aqui, que não vai não, tá? Agora eu vou selar qualquer maquiagem que você passe produto cremoso, tem que selar. Então agora eu vou selar com um pozinho. Gente, não precisa, não tem medo. Não precisa, nossa, mas que tanto de maquiagem vai pra praia e tal, pra piscina. Gente, não é isso. A gente passou produtos cremosos. Se a gente não selar, isso aqui vai derreter, a gente vai passar vergonha. Isso aqui também não pesa maquiagem. Por exemplo, esse pozinho é da Playboy. Ele é um pozinho muito fino. Quem tem esse pozinho sabe como que ele é fino, então ele não vai marcar nossas linhas, não vai pesar maquiagem, nada disso. Então, ó, sela tudo aí sem medo. Faz aí na sua casa pra você ver e me conta. Tá certo demais, gente. Ó, selar a pele toda, agora eu só vou agarrer. Isso aqui vai tirar o excesso e não vai deixar a nossa pele pesar, tá? Isso sim é importante, ó, tirar todo o produto que tá aqui. Venho agora com o blush. Eu vou usar esse aqui da My Life, que é um laranjinho. Ele dá, assim, um efeito queimadinho de sol. Vou passar aqui na minha bochecha, onde eu farei o contorno, ó. E no narizinho, porque eu tô indo pra praia, mas eu quero que as pessoas pensem que eu já estava lá. Eu já estava com esse queimadinho de sol. Agora, sabe quando você vai dar aquele mergulho e aí você sai igual um panda? Pois é, a partir de hoje não vai acontecer mais. Sabe por quê? Eu vou indicar pra vocês o melhor rímel para isso não acontecer, que é esse daqui da Tango. Gente, eu sempre falo desse rímel. Esse rímel é menos de 20 reais. Ele não sai na chuva, no sol, no calor, nada, nem nada. Pra ele sair, você tem que tirar no banho com a água quente e algum sabonete. É só assim que sai. Ele é menos de 20 reais, gente. Ele é bom demais. Vou passar sem dó, tanto nos cílios de cima, quanto nos cílios de baixo. Lembrando que eu tô fazendo essa maquiagem aqui só pra demonstrar, gente. Não tô impactante nenhum. Mas também, se você tá indo pra praia, pra piscina, não esteja aglomerando, tá bom? Eu espero, porque, né? Vacina chegou ainda, mas não chegou pra todo mundo, tá? Evite aglomerações, tá? Cuidado, pelo amor de Deus. Dei uma borradinha aqui, mas é isso aí. Olha só, uma camada. Uma camada desse rímel. Olha o que ele faz. Gente, ele é perfeito. Rímel aplicado, ó. Make quase pronta. Tem uma coisa, gente, que eu nunca saio sem fazer, que é corrigir minha sobrancelha. Vou corrigir assim da forma mais natural possível, mas eu tenho que corrigir. É o ritual. Passa um rímel em colo agora, pra essa sobrancelha não me deixar na mão e ficar toda bagunçada. O rímel ajuda a sobrancelha a ficar bem no lugar, bem maravilhosa o dia todo. Vou aplicar mais bruma agora, pra ajudar a tirar qualquer aspecto de pó, de pele carregada, pra ajudar a hidratar mais também, tá? Agora eu venho com o lencinho umedecido e vou tirar a base da minha boca. E passo um lip tint, vou usar da Ruby Rose. Agora eu vou fazer só mais uma coisinha. Não me matem. A maquiagem é simples, sim. Só que, né, se não tiver, vocês sabem. Vou passar um pouquinho só de iluminador líquido aqui. E olha pra praia, gente. Sem iluminador, assim, não é tão legal. Oh, ai que lindo. Pronta a nossa make de praia. E aí, se eu usaria essa maquiagem? Me conta aí nos comentários. Tá muito simples, olha. Tá bem delicadinha, bem natural. Bem nasci assim. Não esquece de deixar seu like aí, pra eu saber se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal. Ativa as notificações pra você receber em primeira mão, quando sair vídeo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adoro maquiagem assim, gente. Esse estilo de maquiagem só realça mesmo a nossa beleza natural. É lindíssimo também. E eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchauzinho. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.